Olá Daniel, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. É amanhã aqui na BR-153, entrada de Cachoeira do Sul, que vai ser inaugurado o novo pórtico de entrada do município aqui de Cachoeira do Sul. Esse projeto, esse sonho idealizado pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, juntamente com o Cicrete Centro-Leste, que faz aniversário aqui da sua instalação em Cachoeira do Sul, com atuação em toda a região e esse pórtico exclusivamente projetado para a comunidade cachoeirense, esse presente que foi dado para os cachoeirenses, que vai ser comemorado nesse dia 12 de outubro, a partir das 6 horas da tarde. Ao meu lado a secretária Cláudia Scarparo, secretária de Planejamento e eu posso dizer também como madrinha do pórtico, né, que sonhou com toda essa estrutura e amanhã a realização secretária, a inauguração, a entrega de toda a estrutura montada aqui na entrada de Cachoeira do Sul. Boa tarde. Boa tarde. Amanhã é o grande dia, né. Amanhã entregamos essa obra que foi uma ideia inicial, embalada pelo Lions Cachoeira, já a governos anteriores e nunca chegou a ser realizada. Assim que assumimos o governo, foi trazido ao prefeito José Otávio Germano, pelo Lions, a ideia de ter o pórtico, de ter um cartão de identidade na entrada da cidade. Nós não tínhamos nenhum papelão com o nome do nosso município, né, e hoje nós temos essa bela estrutura. Foi levado até o prefeito, o prefeito abraçou essa ideia, foi unido ali ao FSM, onde foi feito o conceito e o projeto e foi trabalhado o projeto junto com os técnicos, os engenheiros, os arquitetos da Secretaria do Planejamento. Apresentado o projeto, a gente levou até a Cicred, que foi nossa parceira desde o início e junto, a prefeitura, junto a Cicred, fez um consórcio de empresas para ter o apoio financeiro para apresentar para a cidade essa bela obra. Então dá para dizer que estamos junto Lions, Cicred, Centro-Leste, Agroescriu, Seletro e Tichler, nessa grande obra. E a UFSM que foi a parceira da ideia, porque na cadeira da UFSM de arquitetura foi construído esse espaço. O propósito idealizado neste pórtico aqui é de que as pessoas venham, sentem, conversem, tragam as crianças, brinquem. Então é de convivência. Esse é o espírito do pórtico. O que mais o público vai encontrar na noite de amanhã com atrações culturais que vão estar à disposição aqui para o público? O que tem a mais aqui no pórtico que vai disponibilizar para os moradores aqui? É o aniversário da Cicred, Centro-Leste. Então ela vai fazer o recebimento do público que estará aqui amanhã ao som, a música do Clênio Bibiano. Após será feita a abertura, onde será feita pelo prefeito, pela Cicred e por esse consórcio de empresas, a abertura, a entrega à comunidade. Depois a Celetro, que está fazendo 50 anos, dará após a abertura, após a inauguração do pórtico, um presente de shows, de música para todos que aqui estiverem presentes. Ok, secretaria. Após o evento, aí fica de fato aberta a comunidade prestigiar aos finais de semana, aos finais das tardes, enfim, para confraternizar aqui no pórtico e acompanhar toda essa estrutura e a beleza de arborização também disponibilizada. Exatamente. Temos aqui também uma máquina moderna, né, digital, que irá ofertar a todos que estiverem aqui água quente, água gelada e ao lado dessa máquina tem um recipiente ali, né, com pedal para os pets. Tá certo. Então, relato da secretária Cláudia Scarparo. Fica o convite amanhã, a partir das 6 horas da tarde, aqui no pórtico de entrada de Cachoeira do Sul, pela BR-153, a inauguração oficial de toda essa estrutura montada que modifica o cenário de entrada aqui do nosso município. Daniel, eu volto com você aí no estúdio.